Olá, queridos, tudo bem? É um prazer estar com vocês em mais uma manhã. Hoje vamos meditar uma história muito conhecida da Palavra de Deus, que é a história de Davi diante do gigante Golias. Mas veja o que é descrito no capítulo 17, no versículo 45 do primeiro livro de Samuel. Davi, porém, disse ao Filisteu, Tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi aqui dá uma resposta tremenda para o gigante Golias. Diante dele estava um gigante, bem armado, com espada, escudo. E ali estava Davi, sem armadura, sem nenhum porte físico comparado ao de Golias. Mas Davi diz claramente que o seu poder não estava na sua força, não estava em uma espada, em forte armamento, mas o seu poder estava em Deus. E era Deus quem colocaria o seu inimigo nas suas mãos para derrotar. E Davi diz também que quando o gigante estava afrontando o exército, ele não estava afrontando apenas homens, mas estava afrontando a Deus. Ao afrontar o exército de Deus, o gigante estava afrontando também a Deus. Com essa história nós aprendemos algumas lições. A grande lição é que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da adversidade, se confiarmos em Deus, Ele nos concederá a vitória. A outra grande lição é que nós não podemos confiar em nossos méritos, em nossa força, em nossa sabedoria. Precisamos depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele é quem é capaz de dar a sabedoria a nós, dar força para vencermos as batalhas da vida. Eu te faço a pergunta em quem você tem confiado? Na sua sabedoria, na sua própria força? Ou tem confiado em Deus? O convite de Deus hoje é que você confie mais nele e deixe Ele derrubar os gigantes na sua vida. É seu desejo ser vitorioso em Cristo? Se coloque nas mãos dEle hoje. Convido você, nesse momento, a curvar a sua frente e orar comigo. Soberano Deus e Eterno Pai, muito obrigado, porque o Senhor está disposto a vencer as batalhas em nossa vida. Nos ajude a cada dia estarmos na Tua presença e sermos guiados por Ti. Em Tuas mãos colocamos a nossa vida, Te pedindo também, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Querido, que a graça e a paz de Jesus estejam com você em mais um dia. Como podes deixar de viver este amor? O amor sem igual que por Ti se entregou. Se Tu queres a paz, não rejeite jamais. Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer, vive em um mundo sem paz. E detém Teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagar, meio à escuridão. Tua vida é sem paz. Teu viver é em vão. Te entrega, Cristo Tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer Tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Te entrega, Cristo Tua vida vai ser melhor Cristo vai refazer Tua paz devolver Sei que Ele te ama demais Deus te am rock Tua paz devolver Tua paz down Te agüe Tua paz da paz És uma verdade